Eu queria cantar um louvor com vocês que marcou o meu ministério como cantora, não só no Brasil, mas no mundo com esse louvor. Fá maior aí, vai. Vocês vão tocar pra mim a música chamada João Vinho. Só que vocês vão fazer o arranjo aí, tá? E o beck vocal vocês que vão fazer aqui debaixo. Porque eu quero ver toda essa igreja adorar a Deus comigo, viu? Pode fazer o arranjo aí? Fique à vontade, vou ficar só aqui, só olhando vocês. E a igreja adora o nome de Jesus aí embaixo. De novo, eu gostei. Não era um sonho, vai. Era. Solta a voz, diga, vê assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. João viu milhares e milhares de anjos, o que esses anjos faziam? Eles voavam ao redor do trono de Deus, você vai dizer, quem viu? João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, e no meio dos sete castiçais. Olha quem estava, um semelhante ao filho do homem. Quem era este homem? Quem era este homem? É ele, é ele, é ele. Então só se essa vai surgir daí. Não era um sonho. João viu a cidade. Não era um sonho. Não era um sonho. Era o rei. Era a realidade. João viu a cidade. Vários crentes, sendo preparada. João viu e não mais pode suportar. O que João não pode suportar? Todas essas maravilhas, ó. Preparadas para os seus luzes. É pra você, você, você. E dará todas essas bênçãos. Quem vencer? Tem vencedor aqui? Eu quero ver o vencedor. Dá um glória, dá um glória, dá um glória. João viu. E eu também espero ver. De quem, de quem, de quem. O que foi morto e reviveu. Ó, ó, ó. E a morte ele venceu. Ó glória. E com isso a vida eterna nos concedeu. Essa igreja vai soltar a moça. Vai lá. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ó, 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 ó. Ei, Jesus Cristo está voltando. Te prepare pra que tu beijar. Vai, maldade, maldade. A igreja adora, 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 adora. A igreja adora, 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 adora. Você, não o verão. O que o Espírito está? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? É o que o Espírito está? Jesus Cristo está. Está voltando, está voltando. Para que tu beijas. Só quem vai subir? Só quem vai subir? Só quem vai subir? Só quem vai subir? Só quem tem certeza que vai subir? Eu quero ver. Eu quero ver. Porque a progressa vai tocar. A progressa vai tocar. A progressa vai tocar. Vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar Oh, yeah Só igreja agora Não era o sol Não era o sol Quem tem ouvido, vai Quem tem ouvido, ouça Quem tem ouvido, ouça Quem tem ouvido, ouça Ai, eu vou encerrar com a banda E o coração que te faz, não vai dizer assim Não era o sol Era o que? Era real Oh, João viu, ele viu Ele viu, ele viu Para os meios cedo Para os meios cedo Preparará Oh, Jesus Cristo está Te prepara João viu Ele viu, ele viu, ele viu Ele viu a cidade santa, ele viu, não foi sonho não Ele viu, ele viu Sendo construída Para você, para você, para você Para os salvos Se é salvo, então dão glória a Deus Se é salvo, diz um aleluia Se você tem certeza Que faz pedido É assim Eu vou subir Eu vou estar lá com você Cantando aquele grande coral É, coral abençoado É pra você É agora Uma igreja que tem um coração aberto Para adorar a Deus E a gente que roda o Brasil E o mundo Meu Jesus Né, Joel? Só a gente que sabe, né? Jesus Aleluia Canta mais um, Pastor Rogério? Hã? Deu pra mim, Ré Maior? Ó Eu acho que eles cantam esse louvor Que benção Canta assim, ó Mais de novo Tô gostando do arranjo Vocês são bons demais Canta assim, ó O tempo não Passem Porque o tempo não passa em vão Cada minuto tem É, é No meu e no seu viver Só vai acontecer O quê? Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Vai, vai Nada Força, força Tô ouvindo Canta comigo, vai Nada além mais Nada além mais Vai acontecendo Se eu viver além Do que Deus preparou Pra você Esqueça os porquês Também o talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda Eu vou perguntar Cada conquista Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte Permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus Se vale um glória Deus Levante essa mãe Desse glória pra ele Porque 2020 Só vai acontecer Aquilo que Jesus Permitir Ele é dono De tudo Passado Presente Futuro E tudo Que acontecerá Será Pela permissão Bota baixinho Pra me descantarem Vai, vai Nada Você tá profetizando Pra você mesmo Do que Deus Preparou Pra Eu quero força Vai, vai Nada Nada, 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 nada Vai acontecer No seu viver Além Do que Deus Preparou Pra você Esqueça os Porquês Também o Talvez Só saiba Tudo Do que aconteceu Foi Permissão de Deus Cada Lágrima Eu vou Perguntar Cada Corriso Cada Perda Cada Conquista Permissão de Deus Cada Luta Permissão de Deus Cada Vitória Permissão de Deus Cada Morte Permissão de Deus Cada Vida Permissão de Deus Tudo É Pela Vida, vida, vida É De quem? Permissão De Deus É Pela Permissão Não Responda de novo É De quem Essa Permissão? É Pela Permissão Ele quer ouvir Toque o coração De Deus Vai, vai, vai É Pela Permissão De Deus Maravilha De Deus É É É É É É Permissão, permissão de Deus Permissão de Deus É pela permissão Oh, glória! Gente, são 40 anos da música, mas é tanto louvor. Hoje eu já estou ouvindo de um evento de manhã, e cantar de manhã não é fácil, né? E semana que vem eu estou fazendo 15 dias direto no Ceará, minha gente. Toda noite numa igreja diferente. E lugares distantes. E como é 40 anos, mas é tanto louvor que o povo pede, né? E hoje pediram um louvor que eu falei, esse eu não canto não. E Joel está falando, canta esse, Andréia, canta esse. Ah, fazer um pupurri aqui, mas nem todos cantam. Tu quer ver, pastor Miguel? Tem louvor que eu canto, que tem gente que não tinha nem nascido aqui ainda. Lá maior pra mim, vai. Quer ver, ó? Esse foi em 1990. É? Acho que nem você conhece, quer ver, ó? Quer ver, ó? É assim, ó. Fica Jesus mais um pouquinho Quem sabe? Quem sabe? E não é que eles conhecem? Vai, vai, vai. Fica Jesus mais um pouquinho O culto hoje foi marcado em sumenagem. Ó, e o pastor Rogério Barros Mandou até anunciar Que em toda igreja Não faltasse nenhum membro Ó, e que trouxesse Andréia Fontes e vocês Para o louvar Fica Já sabem mesmo Ré maior Ré maior Amor tão lindo Amor... Quem lembra? Quem lembra? Vai lá De meu Pra quê? Pra quê? Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Se meu Jesus Sofreu Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Da dor amanhã pra mim Sol, sol, sol Ser cristal não é viver De qualquer jeito É somente a Na presença do Senhor Ser cristal não é viver Meu irmão tenha cuidado com Sua vida De cristão Vai se piano Vai se piano vai Ser cristão Não é ser somente um crente É como? É viver bem diferente Neste mundo de ilusão Olha aqui meu irmão Ser cristão Ser cristão É viver fiel a Cristo E ganhar em troca disso Uma grande salvação Você, você vai Ser cristão Não tem nem na tela, né? Ser cristão Não é viver É antiga Meu irmão tenha cuidado com Sua vida De cristão Deixa eu ver se ele fica Essa eu vou pegar do fundo do baú Dá lá, dá lá Mi, 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 mi Se o inferno desafia Não importa A vitória é minha Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Se o inferno desafia Não importa A coroa é minha Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Só minha, só minha, vai Só minha Quando eu tinha 15 anos Foi meu primeiro sucesso Dá lá pra mim aí, ó Não, dó Dó, dó Vai, dó É fogo puro Meu irmão É fogo puro Quem se arrisca? O homem de Deus nunca 15 anos de idade É fogo puro Seja um crente fiel Quem se arrisca, canta, vai É fogo puro Tinha gente que não era nem nascida aqui Seja um crente fiel O céu se abre pra você Sabe o que eu queria cantar mesmo? Eu desafio essa banda Pode desafiar ou não posso? É a última que eu vou cantar agora Eu desafio eles ou não? Eu só vou dizer se eles tocam mesmo Se ele tocar batismo no ônibus É a música mais difícil Quem toca batismo no ônibus Toca tudo É Né, Isaac? Isaac já tocou muito batismo na banda, né? Era música que ninguém gostava de tocar Mas tinha que cantar Vai ou não vai? Vocês são forrozeiro também? Olha o suspense Agora eu quero ver se o baterista toca ou não toca Prova de fogo Jesus, se alguém lá Sabe tocar forró? Ó Ó, gente Assim, ó Quando eu chegar na fala Aí você estuda Aí baixa um pouquinho, tá? Pra me falar Isso Isso aí É forrozeiro também Tocador Certo irmão tinha desejo de ser batizado Com fogo divino Ser pentecostal E foi para uma festa O culto abençoado Onde o monte O mudou a gente E foi para uma festa de ser batizado Um ônibus cheio Aí o irmão tocou com outro irmão que estava assalado e disse Essa profecia não foi pra mim Que eu sou dono de uma grande empresa Uma frota de carro, não um ano de ônibus É, mas o que Deus fala, Deus cumpre Passada com o dia certo Inicia a quatro, passou a empresa Entra e dá pra ver o carro, ele não pega Vai pra o zíco do carro, não pega E assim foi, um a um Espírito Santo não deixou nenhum pegar Quando chegou a noite, o carro lembrou da profecia E pensou, pronto Mas se cumpri hoje, mas eu não vou de ônibus Eu vou de táxi É, mas veja só como Deus faz E foi para a parada Esperar o táxi O que passava estava cheio Pra agonia dele E de repente para o ônibus Pra onde ele ia E o mesmo estava lotado Só cabia ele Eu chego atrasado, mas nesse não vou De repente lá vem outro para o céu ali Jesus teve misericórdia E chegou a bênção Do mesmo que passou, só que agora vazio Ah o irmão pensou, pronto Bate de mão com o Espírito Santo O irmão começa a falar O que é que é isso? A gente vai ficar sentado Fica de pé E começa a marchar Tudo pé O bato é engravatado O ônibus Fira moroso O motorista para o ônibus e pergunta Que negócio é esse que está acontecendo aí? O motorista De uma aqui dentro ficou doido Tá falando ali Que ninguém entende E quando a gente toca nele, leva choque Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Ah, vamos descer esse camarada aí Chamar o guarda pra fazer alguma coisa Levar pro hospital, levar pro manicômio Aqui dentro ele não pode ficar Foi uma dificuldade pra descer o irmão E todo o povo desceu pra ver no que daria Fizeram uma roda entre a multidão Era tanto benzimento, tanto ave maria Foram chamar o guarda que já foi difícil Abre caminho no meio do povo que estava lá E quando o guarda de irmão se abraçou com ele E ele em voz também começou a falar Aleluia! Eta glória a Deus! Pra que o guarda é a crente batizado com o Espírito Santo E já entende o mistério Aí foi que o povo ficou assombrado e disse Aí gente, ninguém gosta não Ninguém gosta que esse negócio pega E pega a ver, meu irmão Quer ver pegar aqui hoje? Quer ver pegar aqui hoje? Fica do lado crente que dá glória a Deus Quer ver pegar aqui hoje? Fica do lado crente que dá aleluia! Eu quero conhecer esse crente aqui Eu quero conhecer esse crente aqui Cadê esse crente? Cadê esse crente? Cadê esse crente? Glória e vida! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada Ele decide e faz o jeito que ele quer Se ele promete, cumpre e ele nunca falha É desse jeito, esse é o jeito que ele é Não se preocupe, irmão, somente de glória Deixa o povo dizer que é coisa absurda Arrebenta tudo, faz o que ele fala por E mesmo que pro mundo pareça loucura É loucura pro mundo É loucura do mundo Mas pra você Pra você Pra você Pra você Pra você, Joel Pra você, Pastor Rogério É o poder de Deus Poder que transforma Poder que salva Poder que liberta Poder que cura E essa noite é uma noite diferente É uma noite de milagre neste lugar Receba o teu milagre É Agora é com vocês Você vai encerrar o arranjo aí Eles gostaram do forró Eles gostaram do louvor Nossa ideia pra vocês Deus abençoe vocês Vocês são ungidos Vocês são usados também A recompensa para cada um de vocês E você aí debaixo também Adore, 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 adore Deus está neste lugar Adore, a irmã pulando ali É mistério de Deus Adore, 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 adore E aí